Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos de Black Ops 2 galera, tamo aí que tamo junto e a nós no Xbox One, retrocompatibilidade velho, tá de brincadeira comigo velho? Estamos com a MP7 aqui cara, ela tá crua, sem nada velho, tá? Cruinha, mas vamos tentar aí upar ela, eu tô na outra conta galera, do Metralha Gamer, no Tio Metralha eu não tenho tanto attachment, não tenho tanto apetrecho nas armas né? Mas vamos pegando aí agora, olha aí só cara, que isso? Estamos jogando aqui uma normal né, um núcleo né, não estamos no extremo, mas no extremo logo logo a gente vai tá trazendo as partidas aí junto com o Hankook, Hankwock? É, o pessoal fala Hankook, é Hankook, ó que metralha, é Hankook, vamos matar ele lá, que maluco, meu Deus do céu velho, você viu? Tava todo mundo ali, o bagulho tava louco, o processo tava lento e tava cheio, cara velho, parece que os caras tão facilitando a nossa vida, vamos que vamos, vamos meter essa rapaz, vai, 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 pula não filho, pula não tá, está, vai, vai, vai pegando a granadinha, sapcaraz, nossa mano, acessibilidade da o cãomop, você é louco velho, olha lá, olha lá, olha lá, balほど no geral, nossa, essa granadinha aí, nossa, deu, deu um teco no Teo Metralha, hein, o cara jogou o pau de choque no Teo Metralha, como o choque fiquei doidinho, cara, vamos lá, olha lá Caraca, velho, e aí, e aí? Nossa, velho, que isso é lag? É o lag, é o lag, é o lag, é o lag, vamos fazer uma folia, galera, vamos lá, olha, mais um saco, não dá nem tempo, o bagulho é louco, já tamo com a avante, ah, mano, você é louco, nossa, mano, é um bisbo pra caramba, velho, que isso, mano, por que que essa emoção aqui, galera, por que que, nossa, mano, você é louco, velho, essa emoção aqui, a gente tá jogando um jogo que basicamente fez parte aí de uma nostalgia que a gente jogava direto. Eu lembro, ô, Hancock, você vai lembrar, cara, é, a gente jogava, jogava eu, você, o Bruninho, a Ju, nossa, cara, era muito bom, velho, vamos ver se a gente acha alguém por aqui, já deu uma assistência de Vant, isso é muito importante, quer jogar com o tio metralha? Adiciona, tio metralha, a gente vai ver se a gente consegue fazer uns gameplays mais bonitos, né, que é o seguinte, agora começou a andar pra lá e pra cá, não acha ninguém, cara, cadê? Tem ninguém aqui, ó o cara correndo aqui, tá, parceiro, opa, opa, o cara, ai, meu Deus, Meu Deus do céu, o cara tá levando mais que febre amarela, cara, cê é louco, velho, vamos ver como é que tá aqui, ó lá, cara, cê é louco, ó lá, ó lá, nossa, metralha, que isso, metralha? Ah, mano, de longe não dá não, opa, opa, nossa, velho, que isso, que isso, pô, negócio desse, Arnaldo? Não, não pode, mas vamos que vamos, vamos meter essa rapa aqui, retrocompatibilidade, velho, é onde você encontra somente no Xbox One, tá ligado? É, não encontra em outro lugar, quer retrocompatibilidade, compra o Xbox One, tá ligado? Vamos que, vamos que o bagulho é louco, processo é leve, vamos dar aquela ruxada por aqui, que o bagulho vai ficar tenso, vamos passar por aqui, vamos dar aquela olhada, aquela espreitada, vamos meio devagar aí, pra não dar cara a tapa, velho, agora comecei, cadê? Tem mais ninguém, velho, aí na frente, opa, e aí tio, já era, morreu, deu nem tempo, aí sim, cara, tamo liberando uns par de, que coisa aí, cara, vamos que, só no hipfire, velho, hipfire é assim com o 9, mano, vamos que vamos, o bagulho é louco, processo é lento, que bagulho é louco, é aqui na frente aqui, já era, mais um saco, deu nem tempo, ó o dragonfire, velho, cê é louco, mano, o bagulho aqui tá, aqui tá bombando, hein, mano, vamos ver se a gente consegue soltar esses bagulho, primeiro eu vou dar uma ruxada por aqui, pra ver se eu não pego ninguém, cara, vai que o bagulho fica louco, aí, vamos dar uma corridinha, vamos voltar pra cá, o bagulho vai ficar bem, mano, vamos ver, aqui sempre tem neguinho, cara, cadê? Tem alguém aí, cara? Tem? Tem? Tem ninguém? Vamos encostar aqui, vamos soltar os bichos aí, vamos ver, opa, não é possível soltar, cara, aí, vamos soltar aqui, cara, eu quero soltar esse negócio aí, não tem jeito, mano, será que a gente perde? Mano, eu sou ruim de passarinho, mano, olha lá, olha a sensibilidade, tá no talo, hein, tio, sensibilidade tá no talo, hein, será que a gente vai conseguir matar pelo menos um, cara? Eu tô aqui de rolezinho, só com o Big Bird aqui, ó, vamos lá, passarinho, vamos lá, vai, ó, aparece alguém, cara, parece alguém, tá tudo pra lá, mano, tá tudo pra lá, mano, eu tô tirando parceiro, tô louquinho, véio, mais louco que o Batman, Vai aparecer aí Vai, vai, vai Baixa de Dragonfire, mano Você é louco, olha lá, lá na frente Ah, mano, o cara deu um tiro Ah, não, velho Destruiu Vamos sortar outro negócio aqui Vamos sortar aquilo aí Acabou a partida, mano Tá ligado, né, mano Vamos que vamos, bagulho é louco, processo é lentos 11 barra 1, espero que vocês tenham gostado Quer jogar com o tio Metallia? Só adicionar Vamos que vamos que é nóis